E ele tá lá na nossa redação, tem informações de um caso lá no Nordeste. Mas, Colim, você tá de azul. Você tá de azul. E o azulão, Colim? Nosso São Bento ficou pra trás, caiu. Azul, né, Rodrigo? Azul anil. Do São Bento. Você tem alguma informação do Bentão? Entendi o porquê agora. É a notícia triste do esporte, né, Rodrigo? Daqui a pouco a gente vai repercutir essa situação. O São Bento dependia, dependia só de si, né? Pra permanecer ou, de repente, quem sabe, numa combinação de resultado, avançar pra próxima fase do Campeonato Paulista. E aí acabou perdendo o Ituano, que tava na mesma situação. Ganhou do Santos, né, ao contrário até do que muita gente imaginava, porque, teoricamente, estaria mais difícil para o Ituano. E aí foi, a situação foi inversa. Acabou ficando muito mais difícil para o São Bento, tanto que acabou voltando pra Série A2 do Campeonato Paulista, de onde ele subiu no ano passado, né, Rodrigo? Junto com a portuguesa. A portuguesa também se safou. E aí, infelizmente, o nosso São Bento, o nosso Bentão, voltou pra Série A2 do Paulista, Rodrigo. Mas vai subir. Cai de pé, né, querido azulão. Toda a torcida do São Bento de Sorocaba, chorar as pitanga, não. Vamos chacoalhar a poeira, já, né, pensando num novo acesso, fazer um bom 2023, porque tem chão pela frente. Tem que jogar e muito nas próximas competições. Alexandre Colim, eu não conheço. Eu só tive o prazer, graças ao bom Deus, de ir a Porto de Galinhas. Dizem que é tanto quanto ou até menos bonito que a tal praia da Pajussara, em Maceió. Você já esteve por lá, no Nordeste, nas Alagoas? Não, não conheço, Rodrigo, infelizmente. Mas, a exemplo de você, a gente tem informações que são, né, são as melhores possíveis dessa praia lá em Maceió. Mas aí, Rodrigo, o que aconteceu para um empresário de Botucatu? É um caso que aconteceu no mês de fevereiro, mas só agora. O caso foi divulgado, as imagens, inclusive, acabaram vindo a público só agora, no comecinho do mês de março. E esse empresário, você está vendo ele aí, Rodrigo. Ele está pertinho ali, ó, de um prédio onde ele estava hospedado. E aí, esse homem que joga o carro para cima do empresário, você vê que ele consegue se defender, ele se defende bem. O cara de uma complexão física privilegiada, como você está vendo ali, ó, sai andando, ele está com a noiva. E aí, o motorista do outro carro joga o veículo para cima dele na tentativa, evidentemente, de atropelá-lo. Não aconteceu nada, Rodrigo, apenas os danos ali no veículo. Mas o que aconteceu, e aí, foi a circunstância anterior. Esse empresário, ele estava ao lado da esposa dele ali, da noiva dele, e aí, ele estava com uma amiga do casal, né, ele, a noiva e uma amiga estavam em um determinado ponto ali, do litoral. Até que veio esse rapaz, dono desse carro, e aí se engraçou, ou teria se engraçado com a amiga do casal, que é da cidade de Botucatu. E aí, Rodrigo, num certo momento, o rapaz, o dono do carro, que inclusive é um carro de luxo, avaliado o quê? Uns 300 mil reais. Ele teria se engraçado com a moça, aí, de repente, foi todo mundo embora. E aí, chegou num certo momento, o dono do carrão cismou de querer levar a moça para casa. E parece que não era bem assim, a moça não estava com essa intenção. E aí, o amigo, tentando defendê-la, acabou entrando numa confusão com o dono do carro. E aí, o desfecho foi esse aí, Rodrigo. O empresário, ainda bem que é ligeiro, viu, Rodrigo? Aliás, foi muito ligeiro. Você vê que ele joga o veículo ali na entrada do portão, né, é uma grade que tem ali. Tá o empresário, tá a noiva dele. E aí, ainda bem, ligeiro que é, acabou subindo ali, saiu andando, né? Conseguiu sair tudo bem com ele. Danos materiais agora no veículo, que não é barato. Foi uma ocorrência, portanto, envolvendo o empresário da cidade de Botucatu, que estava passando férias lá em Pajussara, que fica ali em Maceió. Ainda bem que nada de mais sério aconteceu. O rapaz agora, preso ele não vai ser, deve estar, né, se preocupando em pagar a franquia. Se bem que não sei nem se franquia, né, Darío diria, não sei se atinge, né, Rodrigo, a franquia. Mas os reparos num veículo desse que, ó, na boa, uns 300 mil reais, é um estrago que vai ficar bem caro, viu, Rodrigo?